Quando você me toca Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer, no caso meu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Já já você vai precisar de mim Tô aqui doer, no caso meu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, mas não vou recair Já já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando que tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui doer, no caso meu Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça errada Eu vou sofrer, no caso meu Eu vou sofrer, no caso meu Eu vou sofrer, mas não vou recair Já já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Já já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou deixar de mim Eu vou sofrer, mas não vou casar de mim Obrigado.